Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao canal Saúde Consciente. Eu sou a Gabi Thomas, terapeuta integrativa e eu ajudo vocês a descobrirem se vocês estão em relacionamentos abusivos com narcisistas, ajudo vocês a saírem dos relacionamentos abusivos e ajudo vocês a se recuperarem depois do abuso, porque é muito difícil a gente se recuperar sozinha. Então se vocês gostam desse tipo de assunto, se vocês gostam de vídeos dessa maneira, não esquece de se inscrever e apertar o sininho e fazer parte aqui do canal, tá bom? Se você está interessado em fazer terapias comigo, gente, é só você clicar aí embaixo em ser membro do canal e escolher terapias de terça-feira de uma hora. E daí você se inscreve nas terapias e a gente começa a fazer terapia junto em grupo, que é muito legal, toda terça-feira, por um preço super baratinho. Mas gente, hoje eu quero falar com vocês sobre o motivo da gente ficar achando que o narcisista ama a próxima vítima, o próximo namorado ou a próxima namorada. Porque quando termina o relacionamento, a gente está se sentindo uma droga, um lixo descartável. E daí ele aparece ou ela aparece nas redes sociais segurando a mão da pessoa, olhando, fazendo declarações de amor, com fotos, sendo carinhoso, sendo amável, fazendo e desfazendo para a pessoa, fazendo tudo que a gente esperou o relacionamento inteiro acontecer com a gente. Agora a pessoa está levando a outra viajar para o lugar que você gostaria de ter ido e explicitamente falou para a pessoa e a pessoa achou que você era uma pessoa louca. Por que você está pedindo isso tudo de mim? Os narcisistas acostumam as suas vítimas durante o love bombing. Eles querem que a gente ache que o love bombing é um normal. Gente, love bombing não é normal. Nada que é exagerado, nada que é muito rápido, nada que é muito intenso, muito rápido é normal. Mas os narcisistas agem assim e fazem declarações de amor para a gente, para a gente ficar achando que eles amam a gente mesmo e que a gente achou a pessoa maravilhosa. A outra metade é a outra metade é da laranja, finalmente. Eles aprendem muito bem a fazerem, a ouvirem a gente e fazerem o que a gente espera deles. O que a gente fala, eu gosto, eu me sinto amada quando alguém faz isso. Daí ele vai e faz, como se fosse ideia dele, entende? A gente dá todas as receitas, todos os ingredientes para os narcisistas durante o love bombing. Por que a gente não tem um motivo de desconfiar da pessoa? Então a gente vai dando informação, achando que a pessoa quer o nosso bem, como qualquer outra pessoa faria. Que não soubesse que existem narcisistas por aí. Mas daí aparece a pessoa lá com a nova vítima fazendo tudo isso. Será que ele ama ou será que ela ama mesmo essa nova pessoa? Porque você acaba até se duvidando, né? Será que a pessoa foi narcisista só comigo? Será que a pessoa não é uma pessoa boa e eu que fiz a pessoa virar narcisista? A gente acaba se duvidando, achando que o comportamento de alguém é a nossa culpa. Gente, o comportamento de ninguém é culpa sua. Tá bom? Lembra disso. Ninguém. Se a pessoa é de um jeito, é porque ela é daquele jeito. Não tem nada a ver com você. A pessoa pode mudar de humor por sua causa, mas o humor não é uma personalidade. Então, fica com isso na cabeça porque a gente acaba se duvidando demais quando a gente sai de relacionamentos abusivos com narcisistas. Tá bom? Então, será que ele ama mesmo a próxima vítima? Não. Parecia que ele te amava no começo do seu relacionamento? Parecia. Então, parece. Não é verdade, só parece. Parece. Porque ele tá na fase de love bombing com a nova pessoa. E vou falar mais. Se você tá triste ou irritado com raiva, mostrando qualquer sentimento porque essa pessoa tá expondo o amor que sente pela próxima vítima, aí que ele vai fazer mesmo. Porque além de conseguir o suprimento com o love bombing da nova vítima, ele também consegue, ou ela também consegue o suprimento seu. Que essa raiva, qualquer tipo de sentimento que a gente demonstra de alguma coisa que vem de uma pessoa narcisista, é suprimento pra eles. Você pode estar super feliz e ele vai achar que é por causa dele, entende? Ou então, se você tá com raiva, ele vai achar que é por causa dele. Por quê? Porque o suprimento do narcisista é ter você sob controle. O controle dos seus sentimentos. Então, se ele consegue te controlar, consegue controlar os seus sentimentos, isso está dando suprimento pra ele. Entendeu? Então, gente, não vamos mais cair nessa. Quando você vê o narcisista namorando outra pessoa, ou amando, sabe? É o caso de virar o olho e fazer uma oração pra próxima vítima porque coitada ou coitado não sabe o que está por vir. Isso aí é só love bombing. Não é normal. Love bombing não é comportamento normal. Não é relacionamento saudável. Nada que é extremo. Nada que é demais. Nada que é muito rápido. Num relacionamento é bom. Tá bom? Não esquece disso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Se vocês quiserem, façam parte aqui do meu canal. Não esquece de dar um like pra eu saber que vocês gostaram do vídeo. E a gente vai se falando aí nesse mundo virtual, tá bom? Um beijão pra todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Vó, o que você faria se o seu ex-namorado terminasse com a nova namorada e quisesse voltar com você? Eu não queria. Por quê? Não queria. Se ele foi... Quando ele largou de mim pra ter uma namorada é porque ele não gosta de mim. E aí... E aí...